Olá galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório. Hoje o vídeo vai ser uma bosta. Só para dar uma variada, eu vou dar uma morridinha, porque estamos passando por alguns perrengues, que eu também não sei o que é. Da vida? Mas é a vida. A idade? É a idade. Pode ser? Não sei. Estou pensando. É o seguinte galera, é cedo da manhã, mas não é tão cedo da manhã. Mas é cedo da manhã. Está parecendo que é cedo da manhã? Aqui nos cantinhos, então é cedo da manhã. E eu estou indo fazer alguns exames. Eu andei ficando meio ruimzinha essa semana. Quer dizer, algumas semanas, vocês tem acompanhado aí. O Procurador Médico me mandou realmente me escanear de dentro para fora e de fora para dentro. Então, hoje vai ter que ser um vlog, porque senão não tem o que gravar para vocês, porque eu vou passar o dia inteiro fazendo exames. É exame de sangue, tira sangue, faz xixi no potinho, faz xixi no outro potinho. É não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso que é meada. É virar do avesso, é tudo. Todo mundo olhando você falando de xixi e cocô. É xixi e cocô, ninguém faz xixi e cocô não. Ninguém faz xixi e cocô não? Você não faz xixi e cocô? Todo mundo faz xixi e cocô. Todo mundo faz xixi e cocô. Todo mundo não faz xixi e cocô. Eu faço xixi e cocô, você não faz xixi e cocô. Eu não preciso saber errar. Eu tive que ir fazendo potinho para fazer o exame. Todo mundo faz a privada, eu tive que ir fazendo potinho para fazer o exame. Eu preciso falar alto. Precisa, eu estou gravando. Não, para. O tiozinho está olhando lá no carro, você mandando parar. Eu vou perguntar para ele se ele faz xixi e cocô. Não, não pergunta. Não, não. Então para, deixa eu gravar meu vídeo chato. Grava, grava. Caralho mesmo. Vou lá fazer a bolsa. Ah, não tomou café, né? Está estressada. É, vou lá fazer a bolsa. Ai, corrigi. 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 Estou bem. Então, galera. Estamos quase chegando na clínica onde eu vou fazer os exames. Ai, eu tenho que tirar sangue. Eu não sou cagona. Oi, eu não mostrei uma coisa, né? Eu comecei o vídeo e não mostrei uma coisa que eu tenho no meu bolso. O que que tem no meu bolso? Xixi. Ui. Que diferenciado é um potinho. Tem xixi, ó. No bolsinho. É meu xixi. Eu tenho que entregar xixi. Ainda bem que não tem cocô, né? É. Ainda bem, né? É pior. É pior. E eu não sei se eu vou conseguir gravar lá. Mas também, o que vocês querem ver eu tirando sangue? Não é? E o outro exame que eu tenho que fazer lá é nas pernas. Eu não sei como é que funciona. Nas pernas. Nas pernas. Não sei como é que é. Se é alguma coisa a pena. É. Então eu vou fazer, né? Mas eu vou tentar gravar. Eu vou levar essa câmera pequena. Tô gravando com a GoPro hoje. Nem sempre eu gravo com a GoPro, né, Café? É, nem sempre. Porque... Eu não sei. Eu ainda acho a qualidade da Hero 11 melhor. Dependendo do horário, dependendo da luz, eu acho a Hero 11 melhor. Então, como hoje tem sol, hoje o tempo tá bom. A princípio dá pra gravar com essa daí. Que daí fica uma imagem top. Mas quando tá nublado, não enrola. Não enrola. Eu vou levar a pata pela menina. Ai, meu Deus. Vai, ô bonitão. Ai, meu Deus. Vai, ô bonitão. Então é isso aí. E vamos fazer os exames. Eu acho que dali eu tenho que ir pra outra clínica marcar outro exame. Sério? Vai uns 3 contas de exame. Tá, mas enfim. Não tem nada a ver com a perna. Não sei. Não pode dizer? Não posso falar. Que não tem nada a ver com a perna ou tem? Não posso falar. Só sei que eu tenho que fazer um monte de exame. Meu Deus. Então, tá aquela palma também. Eu só quero estacionar perto. Eu não tomei café, estou de jejum. Eu não quero fazer esforços. Eu estou com muita fome. Muita fome. Aqui tem uma vaquinha. Será que dá pra parar aqui? Não vai caber. Cabe, Jana. Cabe. Cabe, Jana. Tô dizendo que cabe. Sai, velho. Me distrai daqui. Vamos ver a mulher da baliza. Tinha um velho atrás de mim. O velho que espera. Olha, ligou o alerta e tudo. Olha o velho. Quer que eu vá lá atrás? Não, toma as motos ali. Dá pra ver as motos. Será que a moto encosta o carro, tá de boa, né? Mas a moto vai pro chão. Ah, a moto pode ir puxando, pode ir puxando. Eu vou lá atrás. Não precisa, café. Deixa de ser bocó. Não, vai ver o espaço aqui também na frente. Tô bem longe. A moto, olha. A moto é amarela, hein? Não tem como ver. Pip, 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 pip. Aqui, acho que dá. Meu Deus. Um pouquinho mais pra trás, acho. Tá, desce e laucha. Oi, meu Deus do céu. Não deixa eu fazer nada. Aí, ó, viu? Olha o tamanho das pedras aqui do lado. Abaixa o vidro. Vem. 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 Vem, dona Maria. Vem. Vem. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, aí. Tá bom. Ó, ficou bom agora. Viu? Agora não ficou nem na frente, muito, nem muito atrás. Ah, ele é louco. Igual que mede. Tem uma coisa pra dizer pra você. O quê? Se... Errou. Nossa, que máscara é um gelipeido. É a tua, né? Onde é que tava essa máscara? Não sei, tava lá de cima. Não sei quê, mas. Não sei! Nossa, queya muito sé... Mas olha... É a nossa carinhole... Não sei mais certainty... Não sei. itte tem de pago alas. Tem de pago. Tem de pago quei besaram. Tem de pé. Man six'n douce. Tá que nãourance, mas nossa... Tem de pedro. Tem de pedro queises em nosso'. Não foi só um exame. O que é que está a data para pegar? Bom dia. O que é que está? O que é que está? um furo na minha orelha sério? porque tinha que ver quanto tempo eu fico sangrando não sei o que eu tinha uma seringa dessa desce deixa sem sangue eu to falida de sangue nesse momento e agora eu vou fazer o ultrassom das pernas e depois eu tenho o raio x do peito pra fazer será que eu to morrendo e ninguém quer me avisar? você tem certeza primeiro? primeiro tem que tirar um pouquinho do rim sabe? sem falar que se eu não fique ouvitado porque eu já gastei se eu não fiquei ouvitado provavelmente meu Deus do céu vai dar mas dizem que a gente paga até pra morrer é pior que a verdade e fica pagando tá amarrado sai fora mas é verdade tá amarrado vai ficar sem pagar pra ver no cemitério se não tinha agora eu vou entrar lá isso você não vai poder entrar isso também não posso gravar porque eu vou ter que tirar as carças eu vou ter que arrear as calças além de pagar ele não me faz arrear as calças eu não aguento mais não aguento mais não aguento mais eles estão me escaneando estão me escaneando estão me escaneando inteira de tudo quanto é jeito já tiraram meu sangue já estão olhando meu xixi olha graças a Deus vão pedir as minhas fezes estão te vendo de dentro pra fora de dentro pra fora exatamente já olharam minhas veias já tiraram xerox de tudo estou sendo escaneada esse negócio cansa tudo isso pra que? também não sei o médico pirou o cabeção manda fazer check-up ele está fazendo check-up namara que não descubra nada é por fim acabamos os exames foram todos agora só pegar os resultados amanhã eu pego os últimos dois resultados ele tem que esperar o retorno com o médico dia 5 tem chão ainda tem que ficar com esse exame na mão vou olhar tudo pro google descobrir o que eu tenho eu vou pro google mas que o google me responde o google medica, ele é médico, ele é tudo cansei cansei nossa que sala gelada que eu estava lá sim eu estava dormindo ali ah agora você não estava sendo escaneado agora eu vou fazer o que na minha vida? ai vou gravar mais vídeos e mais vídeos agora pra casa almoçar ou café? só pra eles comer acho que a mulher tem que entender o que é que tem o que vai sair ali né a minha solitária, que tipo de solitária? ela é uma alienígena que essa mulher só tem fama e só come é isso ai agora partiu eu estou com fraqueza aguenta chegar no carro? eu preciso de café meu café imagina chegando em casa mas é isso ai galera espero que vocês sei lá, foi um vlog do dia a dia mais aleatório da vida né é que é o seguinte, eu vou contar a real pra vocês eu fui no médico, muito barulho aqui né café? aham em casa eu termino é aleatório mesmo não é aleatório não é aleatório não é aleatório não é aleatório e ai que que tu vai pegar? eu quero um pouquinho de cada um um pouquinho de cada um? um de cada um um de cada um eu estou com muita fome eu quero um de cada um imagina depois do exame quantas horas está de jejum? ai 54 horas gosto de comer tudo parece eterno né gosto de comer tudo que eu quiser e a solitária como é que está ai? a lombriga também não é bom ai Deus encontrou a moça não tem café passado ou só espresso? só espresso é não, logo de manhã né vai tomar olha lá vai no ovinho fitness eu sou fitness? posso pegar o pote todo? troca bota esse prato lá dentro e pega o pote a moça por isso que é tudo pequenininho porque a gente se serve Entendido, tá bem cortadinha, um de cada um. Ai meu Deus, isso é muito gordo. Nossa, que pudim bonita. Ah, fitness? Eu sou fitness. Tá 50 horas de jejum, vai comer coisa fitness? Claro, eu tenho que emagrecer. Eu posso comer como se não houvesse amanhã? Nem desporta, né? Nem desporta. Não posso comer como se não houvesse amanhã? Agora cheguei em casa, eu vou aproveitar tudo isso e fazer um drama. É? Só se liga, a Globo está me perdendo. Mãe tá doentinha. Não vai faltar aula hoje pra te cuidar de você. Não, vai pra aula. Eu tô doentinha. Ai, vai tocar pra mim, eu tô doentinha. Que doentinha, bonita? Tá estratelado aí na geladeira pra essa lagartixa. Mais uma lagartixa. Ô, Tio aí. Eu tô doentinha. Tô muito doente. O médico disse que eu tô doentinha. Ele me levou pro hospital. Ele fez um monte de exames em mim. Me escaneou. Eu também não sei. O médico fez muita coisa em mim. Ele me revirou das vezes. Só não pediu a minha merda. Olha, eu tô doentinha. Tô doentinha. Ninguém. Ele deve colar no hospital então. O exame já né? Eu fiz um monte de exame. Eu tô doentinha. Devia ter ficado lá. Sério? A raicula. Seriu? É nóis, valeu, tchau